Como é que a gente nega que mulheres negras partem de um lugar que carregam quase quatro séculos de opressão? Que a minha mãe foi empregada doméstica, a minha avó, a minha bisavó e as anteriores a elas foram escravizadas e que o ciclo da opressão, o ciclo do trabalho doméstico quebrou na minha geração. Então as pessoas querem negar a desigualdade material da qual elas se beneficiaram a vida inteira. E eu me vejo como quilombola, eu não me vejo como liberal. Eu me vejo tirando de quem tem para dar onde não tem. Eu me vejo inclusive utilizando a cosmovisão do candomblé. Eu sou uma mulher que acredita em Exu, que acredita na troca, que acredita num outro lugar. O mundo não é a Europa. Eu venho do movimento de mulheres negras desde os meus 19 anos. Eu venho de uma outra tradição e sobretudo de mulheres negras como a minha mãe que dizia para mim eu lavei privada, sua avó lavou privada, sua bisavó e você não vai lavar. Não porque isso seja vergonhoso, porque nós tivemos que fazer isso, mas porque esse país nos deve.